Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou Arthur Musel e hoje a gente veio aqui na Cachoeira Indiana, em Botucatu. Então, é bem fácil de chegar aqui pelo GPS, pelo Waze, Google Maps, a gente passa pela cidade de Botucatu, até entrar na parte, na área rural, e aí pega uma estreadinha de terra, a estreadinha de terra, ela traz a gente até aqui ao espaço indiana, tem esse estacionamento aqui, um lugar para deixar o carro, bem bacana, bem ali no espaço indiana tem um restaurante também, que é bem legal, e tem a opção para quem vai na Cachoeira, tem a opção de continuar descendo a estreadinha de terra, e aí deixar o carro na estiada mais próximo da Cachoeira, mas a gente está indo para a Cachoeira a partir de uma trilha que tem aqui, desse espaço indiana, onde tem um restaurante e tudo mais, porque a gente quer fazer a trilha. Segundo a moça ali do espaço indiana, ela disse que a trilha demora uns 20 minutos, e a dificuldade média. Então, isso que a gente vai ver agora no vídeo. Aqui pessoal, legal que todo caminho tem umas fitinhas para ir mostrando exatamente o caminho aqui, e a gente encontrou com um pessoal, que estava vindo ali no caminho, perguntamos a dificuldade aqui, eles já falaram que é um pouco mais difícil, que quando a gente chega ali na Cachoeira mesmo, tem meio que quase que um penhasco com pedras, e eles tem que ir segurando em cipó e tudo mais, e acaba tornando o caminho um pouco mais difícil. Então, vamos ver se a gente consegue ir, se eu consigo ir filmar para vocês, se eu consigo filmar para vocês, para realmente mostrar como que é esse caminho, e se eu não conseguir filmar, por ter que usar as duas mãos, aí depois eu mostro para vocês a imagem desse local aí, de mais dificuldade. Galera, aqui começa a ser um pouquinho mais difícil, tem que ter mais atenção, mas a gente vê que tem bastante raiz no solo, tem bastante pedra solta também, que acaba escorregando um pouquinho, mas é só ter atenção que vai ainda. E aí, galera, realmente meio difícil, até que o conseguir descer com uma mão só, segurando a gol pra uma outra, mas não é tão fácil não, é bem íngreme, muita pedra, não tem muito lugar para segurar, é só cipó, e as pedras são assim, nesse estilo, né, então, meio difícil, tem que olhar onde pisa, bem, bem aventura mesmo. Conseguimos chegar, realmente, bem difícil de ir para mim, em alguns momentos, mas dá para ir, eu viro, segurando, tem cipó, tem árvore, tem bastante raiz no chão, então dá para segurar bastante, realmente vale a pena, olha a vista aqui, bem legal, é meio que um cânion, cachoeira cai no meio do cânion, e aí ela vem escorrendo por aqui, então tem um lugar aqui para se ficar, aqui vem tranquilo também, e o melhor de tudo, a água não é gelada, é incrível, geralmente cachoeira é água gelada, aqui não é tão gelada não, é muito bom para curtir. Tchau, tchau, tchau. 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 E galera, Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí